Galera, mais um dia com o Nidros. Fico feliz de cada vez que a gente está conseguindo juntar mais esse time pesado. E pedi para todos virem aqui hoje que a gente tem um atleta muito forte para entrar nesse time. É um atleta darkness, então vai ser um cara pesado que vai somar no time. É um cara que eu estou ajudando na preparação dele. Já ajudei ele em alguns detalhes no Olympia. Ele conquistou o Mr. Olympia lá na Argentina, ganhou um profissional lá. Quero dar boas-vindas para o Leandro. Eu acompanhei essa trajetória aí do Donaire junto com o Leandrão no final do ano passado. Eu estava lá na casa do Donaire. Aí cheguei lá, o Leandro estava fazendo umas coisas e eu falei, caralho, o maior potencial, mano. Então, eu acredito muito que ele tem grandes chances de ser o overall desse campeonato. Ele vai trabalhar para isso. A gente vai somar com ele para isso. E hoje, nada mais, nada menos, para dar o treininho de boas-vindas para ele. De um dia, daquele jeitão. Mais um bilhão. Tá bom? Tira o couro. Tira o couro. O Chris vai ser o parceiro de treino dele hoje, bem levinho. Fechou? A palma aqui, ó. A palma. Você chegou a ver o shape dele na Argentina e tal? Vi o Leandro ganhar o Brocard na Argentina, shape fantástico. Mano, tem muito potencial. A gente sabe, o time todo está aqui para sumar com o Leandro. Vem fazer parte de uma grande time. E a gente está aqui para ser o combustível, para conseguir todos os objetivos dele. Sabemos que ele é um grande atleta, mas não consegue ainda fazer mais do que ele já fez até agora. Vamos trabalhar. O agora que é importante, a time está unida para a gente ir para cima nessa missão, nesse objetivo. Sobora! Meu nome é Leandro Sensi de Pérez. Eu tenho 29 anos. Eu moro em Rimeira, São Paulo, interior de São Paulo. É o seguinte, cara. Eu sempre pratiquei esporte de vinte e vinte e vinte. Joguei futebol. Atletismo já fiz. Já joguei basquete. Já fiz de tudo um pouco. E tudo que eu sempre fiz de esporte, eu sempre dei muito sangue, cara. Então, foi a mesma coisa em relação à musculação. Eu conheci porque, desde quando eu era moleque, criança, meu pai sempre colocava filme do Pona, Bárbaro, para assistir. Colocava filme do Pongo. Nossa, eu ficava impressionado. Tanto o Pistolante, quanto o Schwarzenegger. Não tem como recontar um pão. Estou lá na frente, tá? Aperto. Encostando bem no peito, tenta abrir o mais possível, tá? Segura a volta. Na volta, você faz... Imagina você na volta, você faz a expansão. Então, você puxa, abre em volta. Ok? Apinga. É, perto. Abre. Abre a esporte. Abre a asa. Abre a asa, vai. Abre. 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 Então, o que você me deu a fazer? Quando você está aqui, com uma parra no peito, você está segurando, a gente vai para lá, vai abrindo. Tá? Aí, com 15 anos, eu entrei nisso aqui. Eu treinava numa academia, perto da minha casa, num clube, que abria só de quinta, sábado e domingo. Fiquei uns quatro anos assim. E... Fui pegando o gosto, fui pegando o gosto, e comecei com academias que abrem normalmente, normal, assim, dia a dia. Vai se concentrando, tá? Você vai pegando. Tá. Tá? Tá? Quando você está em... em... em baixo, ó. você fecha o cotovelo para trás. Você vai pegar lá? É muito grande. E aí, vamos lá. Vamos lá. Pode pegar essas duas barras, né? Baixa. Baixa pra ir. Aê! Vou pegar mais fechado aqui. Um pouquinho. Três. Um. Duas. Perna. Se você tá alongando o braço pra trás, você alonga mais ainda. Tá? Então vai aqui. Isso. Coloca a perna esquerda pra trás. Vai! 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 Toma! Bora! Vai! Uh! Aquele entrado da minha mãe falava, nossa, o que tá acontecendo com você? Você não sai da academia? Porque, como eu disse, cara, tudo que eu faço, tudo que eu fazia em relação ao esporte, eu comecei a amar demais. Aí comecei a querer fazer parte, entre aspas, do tipo alto do Felipe. Eu gostava de movimentar peso, sempre gostei de movimentar peso. E... O amor foi tanto que eu nunca mais parei, cara. Nunca mais parei. Comecei a... Mesmo passando mal a primeira vez, eu não entendia. Na academia, treinando, falava, nossa, o que que é isso? Estômago ruim, nunca vi isso. Porque na academia eu não entendia nada. E comecei a gostar até disso, cara. Então assim, é... Eu... Fiquei até mais ou menos os meus... Meus 27 anos, isso. Meus... 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 Tchau Vai 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 Ótimo 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 Pra você é a mesma coisa Leo Ótimo Vamos pros 14 Mas menos do que 10 e eu não aceito Ótimo Vai 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 Ótimo 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 É isso É isso aí É isso aí Vai 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 Três Quatro Ótimo Aí Esmaga Esmaga Um E Uma Ótimo Muito bom Leo Amigos meus de Arthur Nogueira que é pertinho de Limeira E eles me apresentaram um treinador que chama Helio Henrique Eu virei amigaço dele, sou amigo até hoje dele Inclusive esse dia mesmo estar em casa E ele Foi o cara que proporcionou a primeira vez pra mim Porque ele sempre tentou Mas eu nunca quis Ele sempre falou Meu vamos, você tem um potencial enorme E você vai ganhar tudo e não sei o que lá Nunca liguei pra isso Mas na verdade eu sempre falei Meu não quero, eu gosto de treinar Eu começava a ter amizade com donos da academia E essas coisas, eu pegava a chave E ia de domingo Domingo a noite Sozinho, gostava de treinar Aí ele falou Meu vamos, vamos a primeira vez Se você não gostar, você nunca mais vai Então cara, tudo começou aí Esse cara aí mostrou pra mim essa vida Que eu tenho que agradecer ele pro resto da minha vida E vou ser grato, ele vai ser meu amigo Vai estar sempre do meu lado também E competi, adorei cara Foi maravilhoso E vamos E vamos E vamos E vamos E E E E E E E Ótimo Muito bom, meu Vem 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 Uuuuuh Não Mais 5 Mais 5 Aí tem 5 Ha 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 Mais 5 tem 5 E aí, quer ver a primeira vez? Bom, bicho, não tem dó não. Bicho vira o demônio ali. Como é que ele flote? Como é que foi ótimo? Aí, competi a primeira vez na Uaba. No Banato Top também. Aí, fui competindo no NTC. Competi no interior, competindo em Campinas. Aí, fui pra Argentina, virei Pro. Um ano e meio. Conquistei o Pro. Você não joga nada também, mas... Conseguimos. Fui overall, fui campeão da minha categoria Open. E fui overall da porra toda. Fiquei muito feliz. Demorou praticamente uns 4 dias ainda na Argentina pra cair a ficha. Eu olhava o cartão e falava... Nossa, cara. Mas, isso aí, como eu disse, não mudou nada. Pra mim, eu ainda... Eu ainda estou... Agora estou batalhando de novo. Voltei da Argentina, fiz um período de descanso. Um dia... Ihhh... 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 Não para, não para! Não para, não para! Vai! Não para! Vai! Vamos! Vamos! Três! Vamos! Duas! Duas! Uma! Vai! Ok! Vamos lá! Vai ficar muito forte aí, hein? Atuaram isso, né? Muito bom! Isso, meu Deus! Continua! 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 Vai! Vamos lá! 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 Cris, fiz as mesmas repetições, com menos peso, já estava difícil, aumentamos a carga totalmente, ele fez as mesmas repetições. E por quê? A cabeça! Bora! Viola aí, orientando, a gente vai embora! Vamos! 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 Ótimo! Ótimo! Caralho! Só bruto! Muito bom! Muito bom! Quem me trouxe, na verdade, foi o Donaico. Ele me viu no Pit Pira, em novembro do ano passado. Ele me viu competindo, chegou pra mim, falou assim, cara, você tem muito potencial. Vamos! Vamos finalizar, diferente! E beleza! Fechou! Aí ele, entrou também, pra me finalizar, e... construou, pra Argentina. Uhum! Viramos Pró! E nisso, eu obtive uma proposta, quando eu voltei da Argentina, já com a carne na mão. Você se imaginaria, hoje, assim, o que aconteceu? Então, cara, eu imaginar, acho que... todo mundo imagina, né? Que aconteceu outra coisa. E pra mim, graças a Deus, aconteceu. Graças a minha batalha, e... a ficha tá caindo, cada dia um pouquinho, cara. Porque é... o maior do Brasil, irmão. O que tem que fazer? E... o que você promete pra galera agora, pra começar a te acompanhar? Agora é unhas e dentes, né? Vamos... vamos arrastar tudo. Agora é dark, não tem o que falar. Agora é pra cima, pra cima de quem vier pra cima. Obrigado, irmão! Obrigado! Nobre terceiro lugar! Vai Vai! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai... Nobre... Vinha! Nome! Cinco... Vou. Uou. Wou. Boa! Vai, 3! Vai, 3! Pusher! Go! 2! Uma! Go! Vai! Vai, 3! Go! 2! Go! 2! 2! 6! 1! 2! 1! 1! 1! 1! Pusher! 2! Vai! 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 2! 1! 2! Leo, você está acostumado a fazer o seu rote só apoiado ou apoiado as pernas? Eu sempre faço assim, olha! Perfeito! Tá? Ótimo! Qual o que você prefere? Não, tanto faz! Tanto faz! Mas tem gente ali que eles fazem apoiado no banco, assim... Se você fica em pé mesmo, você prefere em pé, tá ótimo! É, ótimo! É, ótimo! No… Tanto faz! Tá bom! Ótimo! E aí! Pode ser! Ótimo! É, ótimo! Qu tails, e aí, ótimo! Dado! Yeah! Abre. Abre. Abre! Abre. Abre! Abre! Oque, abre! Devo! Pega, abre, abre! Vai! Umas! Umas. Umas! Umas, umas! Vai, umas! A para! Vai, umas! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, vai, um, dois, três, vai embora, vai embora, vai embora, um, dois, três, quatro, uma. Cavalo, cavalo. Tchau, tchau. Quantas de petróleo tem? Tchau, tchau. Caraca. Tchau, tchau. Batalhei, batalhei. Tô aqui hoje. Vestindo a melhor do Brasil e tô muito feliz e vou honrar com Easy Dentes, com certeza. Aqui não vai ter choro nem vela. Tchau, tchau.